Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, começando mais um vlog aqui no canal No carro, né, já começando no carro, o Paulo Henrique tá ali atrás, Paulo Henrique, dá oi Oi É meu nome, dirigindo O Igor ainda não tá com nós, nós vamos lá buscar ele depois Vamos hoje conhecer o novo espaço da Edna Presentes aqui em Franca Quem é de Franca eu vou deixar passando aqui o Instagram deles lá E hoje vamos lá conhecer, eu vou postar também tudo lá no meu Instagram Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui passando aqui também pra vocês Tamo indo lá buscar o Igor e depois eu gravo mais pra vocês Quem chegou aqui? Meu amor, meu amor Eu Tô indo agora lá pra conhecer o novo espaço da Edna E esse sol, esse cabelo Cara, eu já falei, amor, já abri o vídeo já A gente vê se tem base Ela parou o carro, pro Igor pegar o... Dirigir, não, não tem base nas coisas dessas Não tem base nas coisas dessas Não tem base Não tem Minhas, acabei de chegar aqui Na coisa mais linda A nomes do mundo A loja Eu amei Fiquei apaixonada, sério, de verdade Olha o tanto de produto A Edna, a dona da loja E meu irmão ali Gente, ficou muito linda Até de parabéns Menina Tamo indo embora agora Esse cabelo Todo esforado Ficamos arreio Tô aguentando de calor E o palito de Inabuga A gente tava muito lindo lá Né, amor? Tava bonito, não tava? Tava Agora tamo indo embora Precisamos lá no shop pegar a conta Então Vamos lá, né? Nós chegamos em casa Esse cabelo Tá amarrado, acho que assim mesmo Porque eu já falei que é realidade Vamos embora Tô comendo pasta É, amor? Tô comendo Vou comer Nós vamos sair Tais vendo ali O vídeo Daqui a pouco Nós vamos sair De novo E nós acabamos de sair do shopping Ai, eu já vou comendo sempre Amor, o que você tá comendo? Mostra Gente, é o novo sorvete do manhã Ai, meu Deus Muito gostoso É É oro Laca Laca de amante negra Muito gostoso, gente Pedi eu acho que uma pizza Que eu ouvi na internet E eu tô morrendo pra tá de comer Mas eu mostro pra vocês Bom, gente Voltamos no shopping Estamos esperando a pizza Gente É Opa Para, amor Demoramos pra pedir a pizza Vai chegar tarde Embasta Mas chega pra 11h10 Depois eu venho mostrar pra vocês Quando elas chegarem Meninas Eu tô Chegou a pizza Eu vou mostrar pra vocês Amor, o que você achou? Grande Nossa Eu vou mostrar pra vocês Olha isso Que delícia Olha o tamanho dessa pizza Eu tô apaixonada Sério De verdade Vou postar ela lá no meu Instagram Então se vocês ainda não me seguem Segue lá E se você é de Franca Não Olha, sério Pede que vocês não vão se arrepender Tudo bem? Tudo bem Não aparecia ontem Mas Porque já tava tarde, né E depois fomos levar o Igor lá na casa dele Eu tô aqui no baixo, gente Eu tô arrumando O meu quarto Porque Depois que nós levamos já o meu guarda-roupa Tá A bagunça de roupa, gente Não tem lugar pra colar as roupas mais E depois daqui a pouco eu vou lá buscar o Igor E eu já tô lavando as coisas da cama, sabe É lençol, coxa, cobre-leito Depois eu vou mostrar lá no varal pra vocês Algumas coisinhas que tá lá E eu tô lixando um móvel que eu também vou levar pro apartamento Depois eu mostro pra vocês Meninas, voltei Vou buscar o Igor Meu amor, tá acabando de almoçar Né amor? Só grava eu comendo Né meu amor? Ó Então, gente, eu vou mostrar pra vocês Era da época Olha que lindo, quer ver? Brilha Traga ali Deixa eu mostrar pra vocês E o meu? Vai ficar muito tempo, né Ui Não sei se é ele ou se é só o meu Não, não, não Gente, tem um monte de coisa que vararam Aqui mesmo Ah, é Brilho Não? Não, não, tá brilhando Tantos Brilhavam no escuro antigamente Agora nós não sabemos se brilhar ainda É, fala você Tô tentando lá ainda É, fala você Olha que bonitinho Ai, o Igor Beleza assim, ó Aô, tá vendo, ai Bom, bom Sérgio, aperta bem Já começamos, né Fiz o amigo do Mario pra lavar na louça ali Eu vou fazer um bolo Porque nós tomamos café da tarde Fazer bolo de chocolate Tem receita aqui dele já O nega maluca Depois, quem quiser fazer Vai lá fazer Que é uma delícia E a hora que ficar pronto Eu venho mostrar pra vocês E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá aquele like também pra me ajudar Comenta aqui embaixo também Me segue lá no Instagram Sempre tô colocando coisinha nova E um beijão E até o próximo vídeo